E aí galera, estamos aqui no World RPG Fest com a Vanessa da Fanbox, a primeira ludolocadora do Brasil e do mundo. Eles acabaram de lançar o jogo Cook-Off, muito legal. Fala um pouco do Cook-Off, Vanessa. Ele tem bastante rejogabilidade. Brincadeira. O Cook-Off é uma competição entre cozinheiros renomados internacionalmente, onde você, além de ter que produzir mais do que os outros, ainda pode sabotar o seu amiguinho do lado. Certo, e vocês estão com alguns jogos aí no horizonte novos, né? O Drillit e o... Mal Contato. Mal Contato. Fala um pouco sobre esses projetos. O Drillit é um cooperativo onde vocês são gnomos dentro de um tanque, uma perfuratriz, que vocês estão minerando cristais dentro de uma montanha. De repente aparecem alguns goblins querendo destruir todos vocês, e vocês precisam fugir da montanha sãos e salvos. É um jogo bem legal, assim, bem desesperador. É bem... Eu joguei! Ah! E ganho! Nível épico! Chupa Lucas! E os designers do Drillit são o Lucas Pereira, de Castro Pereira, e o Pedro Nassari. E aí a gente está com mais um projeto aí, que vai ser uma arena de robôs, são duas equipes de robôs lutando entre si, e é um projeto do Lucas também, e esse está para o ano que vem. E vocês têm um projeto aí de fazer um concurso, né? Como é que é esse negócio? A gente tem uma parceria com o Sua Vez, que é um... É como se fosse... É ensinando game designers para as crianças de 10 a 14 anos. Então, é um projeto que a gente tem junto com o Fernando Sucumo, o Alexandre Carvalho e o Lucas também, está junto. Eles vão nas escolas, ensinam um pouco disso, e no final do semestre, as crianças têm que apresentar um jogo. E aí a gente vai... A Fanbox já participou do semestre passado com o pessoal, e aí a partir desse semestre agora a gente vai fazer um concurso, a gente vai escolher alguns jogos para lançar pelo selo da Fanbox. Tá certo, valeu Vanessa pelo papo, aproveite o resto do evento, e até a próxima!